Eu apresentaria esse juiz de boxe, certo? Mandava ele pra casa cuidar dos netos dele, essa é a minha opinião, certo? E eu só sou o presidente da Confederação de Boxe, eu te pulo, eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda, o Leonardo tem uma opinião um pouco parecida com a minha. Calma, calma, você vai me punir, me embasar em que? Embasar porque você não precisava dar os dois últimos socos dele. Ele já estava caído, né, meu filho? Eu não entendi de boa, mas você é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você acha que é burrice minha, eu acho que é covardinha sua. Não, 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 você é burro, você é buzinho. Você é covarde. Não, calma lá, velho, como covarde. Na minha opinião, você foi com ele. Muito covarde. Por quê? Você foi com ele. Estou lá no 304, estou com o meu marmo aqui. E daí, meu amigo, para que você quer correr? Não, correr do quê? Por quê que eu quer correr? Mas eu não sou do que eu roubo, rapaz. E daí? Mas você saiu da sua casa e matou ele, rapaz. Que covarde, rapaz, você não vai me chamar de covarde. Você me chamou de covarde, rapaz, você me chamou de covarde, rapaz. Primeiro você me chamou de covarde, rapaz. Não, eu não sou homem, eu sou jornalista. Você é frouxo? Não sou frouxo, eu sou jornalista. O problema é que eu fui te achar na televisão? Não, estou na televisão, estou aqui. Você não pode me achar de covarde, eu estava lá. E você não pode me chamar de covarde. E você não pode me chamar de covarde. Você é burro, ignorante. E bunda mora, eu não sou. Entendeu, seu bosta? Entendeu, seu bosta? Para que que é isso? Entendeu, seu bosta? Chama de covarde, rapaz, você me chamou de covarde. Você está tendo que ser na televisão? Calma lá. Você está achando de ter na televisão? Vai chamar de covarde. Eu te pego lá fora, seu bunda mora. Seu trouxa, seu gordinho bunda mora. Pera aí, tira a mão de mim, jama. Entendeu? Covarde, rapaz. Você é me chamou de covarde. Você é bunda mora, você é trouxa. Você continua falando. Entendeu? O negócio é o seguinte. Pera aí, pera aí. Tá bom, liga. Cê entendeu? Entendeu, rapaz. Covarde, afluta, de que pariu. O cara tá lá no rosto com o que? Calma, pera aí, pera aí. Seu bruxo. Não, não passa isso, carinha. Se continuar com essa merda, eu quebro essa pão inteira. Quero ver o que você vai falar nos outros intervalos. Falar merda, eu vou quebrar toda essa bolsa aqui. Eu não discuto com você mais, amigo. Você não tem condição de sustituir, amigo. Pera aí, que o que você está falando? Pera aí, que o pessoal está bonitinho. O que você está falando? O que você está falando, rapaz? O que você está falando, seu bruxo? Seu bruxo, seu bruxo, seu bruxo, seu bruxo, seu bruxo. Não deve nem foder direito, seu bruxo. Não, agora eu vou esperar esse merda, eu terminar essa porra. Tomar no cú. Bruxo, bruxo. Bruxo, bruxo. Bruxo, bruxo.